Deputado Marcos Pereira, prazer em lhe ver. Dizer, deputado, antes de entrar no assunto dos fiéis, é lamentar aqui a fala do representante do PSB, que diz que brasileiro pode sair às ruas porque o brasileiro tem criatividade e vai escapar da morte. Deputado Marcos Pereira, conheço a sua sensibilidade. Será que esses 407 brasileiros que morreram nas últimas 24 horas morreram por falta de criatividade? Não. Não morreram por falta de criatividade. Morreram por falta de respirador, por falta de leito, por falta de dinheiro dos governos e das prefeituras e morreram por falta de um presidente da república que tenha decência, que tenha equilíbrio, que tenha competência, que não haja como um genocida. Não faltou a criatividade, não. Faltou a figura de um presidente da república preocupado com a vida. Por isso que os brasileiros morreram. Enfim, é o recorde de morte. Então não é possível uma fala tão irresponsável nesse contexto, com tantos brasileiros mortos, com tantas famílias arrasadas. Deputado Marcos Pereira, o FIES trata de um milhão e meio de estudantes. Porém, três em cada cinco já endividados a mais de três parcelas. Ou seja, é uma crise anterior ao coronavírus. Quem é a pessoa que está recebendo, que está no programa do FIES? 60% são mulheres, 89% são negros, 78% recebem até um salário mínimo e meio. Portanto, a gente está falando de uma população pobre, aquela que será mais atingida pela crise econômica oriunda da crise da saúde. Nesse sentido, deputado Marcos Pereira, a gente pode ser um pouco mais ousado. Esse país já perdoa a dívida de banco. Esse país perdoa a dívida de empresários. Nós vamos votar sim pelo não pagamento dessas parcelas agora. Mas por que não perdoar a dívida desses trabalhadores que querem estudar? Um país que perdoa a dívida de banco. Sejamos mais ousados na defesa dos mais pobres, deputado Marcos Pereira. O voto é sim da oposição e do PSOM.